Glória a Deus, povo precioso! No dia 13 de abril deste ano, de 2011, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, falou comigo a respeito de um acontecimento muito significativo que vai acontecer em Israel. Eu vejo a força aérea israelense, as aeronaves israelenses decolando de Israel e subindo muito alto no céu e atacando as instalações nucleares iranianas, destruindo-as completamente. Eu vejo as aeronaves voltando para casa e reportando, voltando para Israel em segurança. Glória a Deus! Esta é a mesma profecia que eu tenho dado desde o ano de 2005, da tremenda guerra, a guerra nuclear que está vindo ao Irã, que eu disse, eu vejo aeronaves e mísseis atacarem uma instalação nuclear no pé de uma montanha no deserto. Mas o Senhor, novamente, falou comigo em 13 de abril neste mês de 2011. O Senhor me levou a Israel e me mostrou o top, líderes reunidos. Então eu vi as aeronaves de Israel partirem. E eles atacaram o Irã, as instalações nucleares, e então eles voltaram para casa em segurança. Então a voz do Senhor diz, ore para Israel. Povo precioso, o tempo acabou. Preparem o caminho para a vinda do Messias. Que as nações da terra se arrependam e abandonem o pecado.